Coari, então, a Prefeitura de Coari divulgou nesta quarta-feira, 20, o edital com a convocação de mais 73 aprovados no processo seletivo simplificado para aprovimento de vagas no quadro de pessoal. Esta é a quarta convocação desde 2017. No edital estão sendo convocados 20 auxiliares de serviços gerais, 18 cozinheiras e merendeiras da zona urbana, 30 cozinheiras e merendeiras para a zona rural e 5 vigias. Ao todo já foram convocadas 338 aprovados. De acordo com o prefeito Adair Filho, por meio do processo seletivo a Prefeitura garante a transparência, legalidade, qualidade na prestação do serviço público e mais empregos. Modernizar a administração pública passa primeiramente pelo respeito às leis. De forma transparente estamos dando oportunidade para todos que, com isto, aumentando a qualidade do serviço que prestamos na Prefeitura, são mais coarienses que conquistam sua oportunidade de emprego e de colaborar diretamente com o crescimento de sua cidade, explicou Adair Filho.